Então, o que tu prefere? Dar uma bitoca no cú cagado do Jean, de sabe-se lá há quanto tempo, não sabe o que ele ia fazer com a tua boca, ou dar uma bitoca nas tuas fezes. Óbvio que dar uma bitoca nas minhas fezes, né? Vai dar a mesma coisa. Deixa eu pegar uma doença. Pelo menos a das minhas fezes vai ser doença de fezes, senão um monte de sífilis, mais... Mas tu tá querendo dizer que tu acha que ia mexer menos com teu orgulho e beijar as tuas próprias fezes do que dizer eu beijar o cú cagado. Ele é tão orgulhoso que beija a própria bosta. Tu beijaria o meu cú cagado, então, Jean. Sem a outra opção. Essa é a única opção e ele escolhe que sim também. Transplante de fezes. Transplante de fezes faz benzão. Faz a pessoa praticamente virar um super-humano. Transplante de fezes. Faz praticamente a pessoa virar um super-humano. Você sabe qual é a parada? Ele falou em New World. É o quê? Ele falou em New World, cara. Oh my God! É um cocô mesmo. Ih? É um cocô mesmo, cara. Onde que ele quer? Ele quer na bunda. É um cocô mesmo, cara.